Ismael Moura, meu amigo, quantos anos, quase uma década que a gente não se vê, mas a nossa amizade será eterna enquanto estivemos aqui nesse plano, nessa terra, e acredito que depois dessa terra também. Que Deus abençoe o teu trabalho, tua trajetória, o teu sucesso, abençoe tua família, toda tua parentela, teu amigo de longa data, professor Alexandre Lima, deixando um forte abraço pra você, e talento sempre, né? Curto demais, um pouquinho aí do talento do meu amigo Ismael Moura, está em Pernambuco. Deus te abençoe, meu amigo, forte abraço, tamo junto. Não tenho que esperar que esse tempo de lance nunca funcionou, pra nós dois, sempre que der. Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez, qualquer coisa que possa pensar, que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer. Que é melhor Do que sofrer Com saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém No mundo Imaginação